Fogo, máquina no chão e certeza de faíscas para todos os lados. A categoria Superbike ganhou o troféu de ter o acidente mais espetacular. No grande prêmio da Holanda em Assen, o piloto iugoslavo Miller Payet é a vítima. Máquina e piloto giram no ar e vão parar na grama. Agora deslizam pela pista na frente de outros pilotos, quase provocando um acidente coletivo. Que tal as Olimpíadas no próximo ano, hein?